A semana sempre presente começou na segunda-feira, quando o prefeito Eduardo Paes apresentou em coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio o balanço da Jornada Mundial da Juventude 2013. Na terça-feira, a Prefeitura inaugurou o primeiro dos cinco espaços de desenvolvimento infantis em comunidades pacificadas. O ADI Professora Valéria Pereira de Souza Pinto funciona na Comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Na quarta-feira, mais dois ADIs foram inaugurados no Complexo da Penha, área pacificada da cidade. O primeiro foi construído na Comunidade da Vila Cruzeiro e batizado de Almir Leite Ribeiro, homenageando o pai do jogador Adriano. O segundo ADI foi inaugurado na Comunidade da Vila Cascatinha e recebeu o nome de Professora Tânia da Rocha Pereira. O prefeito Eduardo Paes inaugurou na quinta-feira a Escola Municipal Roberto Civita, primeira unidade de ensino fundamental no Conjunto Palmares. Já no Catumbi, na Zona Norte, o prefeito inaugurou mais uma ADI em uma comunidade pacificada, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Luísa Nobre. Na sexta-feira, faltando exatos três anos para os Jogos Rio 2016, o prefeito Eduardo Paes realizou coletiva na sede da Empresa Olímpica Municipal e informou que as Olimpíadas do Rio estão sendo realizadas no prazo e de maneira adequada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.